Hoje a gente vai falar sobre o layout, um jeito de você fazer montagens direto nos stories do seu Instagram. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a ferramenta layout. Antigamente ele era um aplicativo do Instagram mesmo, mas era um aplicativo fora que você tinha que baixar ele, fazer as montagens, salvar no celular e aí você podia postar no seu Instagram. Eles finalmente absorveram essa ferramenta direto nos seus stories, para você conseguir fazer montagens sem ter que usar outro aplicativo. Então vamos dar uma olhada rapidinho como é que funciona. E só um toque, o layout tinha sido liberado para várias pessoas, mas para mim não tinha saído ainda. Hoje, por acaso, tinha dado um pau no idioma do meu Instagram, aí eu apaguei o aplicativo, baixei de novo e ele voltou com ele já. Então, se você estiver preocupado e tem alguma coisa que não está aparecendo ali nas suas últimas atualizações, dá uma chance também, tenta deletar e baixar de novo o aplicativo, que às vezes pode aparecer uma novidade aí. Estou aqui no meu Instagram e aí eu vou lá direto nos stories. Estou com a câmera frontal aberta aqui e vou navegar aqui embaixo até achar a ferramenta layout que está entre Boomerang e Super Zoom. Como você pode ver, tem os botõezinhos aqui em cima para você escolher o mosaico, a montagem que você quiser. Então tem quatro fotos, duas fotos, três fotos, duas aqui bem verticais, esse daqui com bastante foto e esse daqui com três. Vou pegar um bem simples aqui com quatro fotos. E aí você pode fazer a combinação que você quiser, tirando foto na hora ou colocando imagens do seu rolo de câmera. Se você quiser só fazer com foto, você pode clicar uma vez, faz outra careta, clica de novo e faz outra careta. E aí você pode já postar direto isso daqui. Se você clicar nesse botãozinho aqui de cima, ele vai voltar a uma etapa ou duas e aí você refaz a foto que você quiser. Clicou no OK, você vai para a tela de edição normal para colocar GIF, colocar filtro, outras máscaras, links, enfim. Mas suponho que você não quer tirar as fotos agora, você quer fazer com imagens do seu rolo de câmera. Então em vez de usar a foto daqui, você clica no botãozinho aqui embaixo que ele vai te levar para o seu rolo de câmera. Então por exemplo, eu posso fazer um resumo de uma viagem. Clico nessa foto daqui e aí eu posso, claro, mexer com os dedos aqui para dar aquela ajeitada onde eu quiser dar destaque nessa montagem. Próxima foto, mesmo processo. Vou lá no rolo de câmera, escolho outra imagem aqui e também faço essa adaptação. E posso intercalar com outras fotos também. Tipo, faço uma reação tipo, uhul! E aí na última imagem eu vou lá e posso pegar outro retrato de viagem e colocar aqui. Você pode fazer a combinação que você quiser. Retrato tirado na hora, uma foto rolo de câmera, enfim. Você pode fazer o tipo de montagem que você quiser direto nos seus stories. Não precisa de outro aplicativo. Então esse é o layout, o aplicativo que já existia fora do Instagram. Agora integrado direto nos seus stories para você fazer montagens bem legais aí. Se você fizer alguma montagem e postar lá, me marca para eu dar uma olhada para ver se ficou legal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de fotografia, Instagram, redes sociais. Espera aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho